MÉDIA RAZER O PINSO DO RECK 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 MÉDIA RAZER 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 Manda ela vira o poteiro então Fogo no parquim, manda ela vira o poteiro Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto Geral que tá bebado, fogo no parquim Manda ela vira o poteiro então Fogo no parquim, manda ela vira o poteiro Então vem mulher, zarrando nos maluqueiros Então vem mulher, zarrando nos maluqueiros Então fogo no parquim, manda ela vira o poteiro então Fogou no parquinho, a dela vira o poteiro Na mesma onda que você, então não vem na desperta Inocente é o caralho, dentro da matuca com eleva Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Imagina a nossa empresa, semana toda e no fim de semana ser ganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Tem conforto, estrutura, tudo pro cansa na cura, é? Tem conforto, estrutura, tudo pro cansa na cura, é? Se é mega laser, se é mega laser A galera dança Mas tem que rolar um esprega, mas tem que rolar um ala Mas tem que rolar um esprega, mas tem que rolar um roça Mas tem que rolar um esprega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peixe alocado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele quer sair comigo, o peixe na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido É o Junior Plex na voz, vai pegando a visão Mó conexão, AIDR, ó, AIDR, ó Mó conexão, Júnior Plex, IDR, essa tá braba, hein Ó, é tipo assim, ó Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigos, depois pega o tu, botão mói a salu Jogando um bumbum, jogando um bumbum, uu, uu Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigos, depois pega o tu, botão mói a salu Jogando um bumbum, jogando um bumbum, uu, uu O DR tá na pista, quero ver pegar, fogar de jaguar Nada me parar, nada me parar, braba, bom de pegar Tu no Plex, te virar, que hoje vai girar Suas amigas vai querer colar, todas querem me dar Perfume Malbec, a joelha me paga um boquete Chega seu estresse, sempre posturado, a cara adequado Fala que eu sou puto, coisa de outro mundo Que eu sou vagabundo Só vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pros vinoplex pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em pet, ela sobe e ela desce Fui jogando um bumbum, toma oi a salu Jogando um bumbum, jogando um bumbum, uu, uu, uu Bye bye, vida de solteiro, é bom demais, brum, brum Pega os seus amigos, depois pega o tu Toma oi a salu, jogando um bumbum, jogando um bumbum, uu, uu, uu Bye bye, vida de solteiro, é bom demais, brum, brum Pega os seus amigos, depois pega o tu Votão hóia e a saúde jogando o bumbum, jogando o bumbum Oh, 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 bye bye vida de solteiro é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego tu Votão hóia e a saúde jogando o bumbum A maior estrutura de reggae e a mais tocada no Piauí Vai, vai vida de solteiro é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego tu Votão hóia e a saúde jogando o bumbum, jogando o bumbum O dia aí tá na pista, quero ver pegar Foga de jaguar, nada me parar, nada me parar Pra bom de pegar, pro noplex, te virar Que hoje vai girar, suas amigas vai querer colar Todas querem me dar, perfum de Malbec Ajoelha me paga um boquete, ganha seu estresse Sempre posturado, macarado em quadro Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo Que eu sou vagabundo Só vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro noplex, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em quete, ela sobe e ela desce Ou jogando bumbum, toma Royal Salud Jogando bumbum, ô ô ô ô Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Vrum vrum, pega suas amigas, depois pega o tu Toma Royal Salud, jogando bumbum Jogando bumbum, ô ô ô Megalizer, a mais tocada do Piauí A maior estrutura de reggae E a mais tocada do Piauí Bancadão, Megalizer Agora eu quero ver como tá rindo do Piauí Agora eu quero ver como tá rindo do Piauí Agora eu quero ver como tá rindo do Piauí Se liga na batida Esta é a Super, Super Mega Laser Super Mega Laser De Teresina Piauí Tchau 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 O que é isso? Vou partir, vou descer, me abraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já cuidou pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A desculpa do rapido, eu vou te indicar Agora eu tô sobrando e vou gritar pra tudo Diz aí Vem que apareça a luz Vem que apareça a noite Essa noite, essa noite Vem que apareça a noite Vem que apareça a luz Essa noite, essa noite Vem que apareça a luz Vem que apareça a luz Vem que apareça a luz Os seus pais não me aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem pra azar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou A coisa pra mim eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta tua vida, eu vou fugir de guerra Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Diz aí, conta bem Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite, essa noite, essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite, essa noite, essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite, essa noite Vem cavar 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 essa noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL